DATA GERAIS, uma análise para o ouvinte, antenado na rede. Olá, tudo bem? Eu sou o Adriano Ceolim. E eu sou a Mariana Pereira. Esse é seu DATA GERAIS, uma análise inteligente sobre as movimentações nas redes sociais, em especial no mundo da política e dos negócios. Explica aí, Mariana. Bem, eu faço parte de uma empresa de inteligência de dados que chama PESATA. Essa empresa desenvolveu uma tecnologia que usa psicologia comportamental para descobrir o que as pessoas sentem quando falam no Twitter sobre o governo, a economia ou o Congresso. Tá certo, Mari. Na semana passada, a gente disse que o mercado financeiro e os governistas estavam animados com a reação positiva do crescimento da economia e que Bolsonaro continua sendo um forte candidato. Essa semana, o que você conta de novidade para a gente, Mari? É impressionante, Adriano. Nós dissemos isso aqui e muitos analistas confirmaram o mesmo discurso essa semana. Mesmo em meio a uma crise sanitária, com mais de 400 mil mortos, o governo continua com uma aprovação alta de 28,1%. Esses dados que eu estou dando aqui são do Banco Modal Mais com a consultoria da PESATA. Outra coisa, a gente notou um crescimento de pessoas que dizem nas redes que essa aprovação tem uma chance grande de crescer com mais pessoas vacinadas e a melhora gradual da economia. A gente falou disso e parece que tem vários analistas com a mesma avaliação. Agora, tem uma coisa que a gente está percebendo que é a questão da inflação. A carne está cara, o arroz estava caro também. Como é que é essa relação entre o crescimento macroeconômico, a impressão de que as coisas estão melhorando, mas, ao mesmo tempo, está faltando dinheiro para comprar carne? Bem, a gente vê muito nas redes um volume grande de internautas preocupados com esse crescimento da inflação, que atingiu 8,06% em 12 meses, muito acima da meta prevista pelo Banco Central. Então, o medo é que a inflação vire uma bola de neve por causa dessa crise hídrica. Então, está chovendo menos e o governo deve acionar as termoelétricas, que geram uma energia mais cara, porque elas usam gás e óleo. Então, a indústria vai precisar repassar esse custo para os produtos, em um momento em que o desemprego continua alto. Mas, mesmo assim, os analistas acham que essa questão não vai conseguir barrar o crescimento da economia. E a CPI, Mari? Parece que esfriou mesmo, né? Realmente, Adriano, os nossos dados dizem que a CPI não afetou a imagem do presidente. Talvez ela movimente um pouco mais, porque a CPI aprovou essa semana a quebra de sigilo do Pazuello, do Ernesto Araújo e de secretários do Ministério da Saúde. Então, podem vir novidades para os próximos dias. Tá certo. A gente encerra por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Até a semana que vem. Até a semana que vem. E quem quiser saber os dados completos da pesquisa, é só acessar as redes sociais da Gerais FM. Então, até mais, pessoal. Tchau. Valeu e até a próxima.